Bom dia, galera do Segundo. Desde esse processo que a gente está falando, acerca dessa identidade cultural, essas padronizações, a gente observa que isso tem um grande reflexo não intensamente acerca do que se fala de Brasil hoje, onde as pessoas buscam, procuram se identificar. Alguns, às vezes, têm vergonha de assumir a sua identidade ou a sua origem, porque existe essa grande separação acerca, principalmente quando a gente fala de Brasil, na questão regional, o Brasil parece que é só abaixo, sul e sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Infelizmente, as pessoas têm essas concepções acerca dessa região do Brasil e essa vida foi criada. Mas quando a gente fala de identidade, a gente sabe que existe essa grande mistura, onde você tem o europeu, onde você tem africano, onde você tem indígena, e nessa grande mistura, se forma o que nós conhecemos como identidade cultural. Mas nós sabemos que existe essa grande diversidade. Isso faz com que a nossa identidade seja, para mim, uma das melhores. Não na questão de fazer separação, não. Melhoras porque a gente tem essa mistura desses grandes povos e a grande diversidade está aí. Mas, quando a gente fala dessa questão de identidade cultural, se a gente for para a questão mercadológica, a questão do lucro, da identidade, a gente sabe que o Brasil só pensa em qual segmento? Carnaval. Onde você tem, naquele período, as pessoas fazem esse carnaval, aonde as pessoas acham, que o brasileiro, essa identidade, é só carnaval. Por que isso daí? É porque é lucrativo. E parece que nós identificamos, ah, no Brasil, a terra do carnaval, a terra do carnaval, por que terra do carnaval? Porque tem um processo por trás midiático, existe dentro desse mercado, e é vendável, porque as pessoas vêm para cá, existe aquele processo, a gente não fala só do carnaval, porque você tem carnaval em todo lugar, você tem na Bahia, você tem no Recife, você tem no Rio de Janeiro, aonde aparece durante esse período, os blocos e tudo mais. Mas parece que o Brasil é só aquilo. E outro momento que a gente vê muito forte, isso daí é quando chega o mês de junho, a gente fala do período junino, em que você vê quadrilhas, boas e outras manifestações culturais, e parece que o Brasil é dividido, tá? Na identidade desses dois momentos, tá? O carnaval e a festa junina. Depois desse período daí, a gente vê mais uma visibilidade. Mas é importante perceber que quando se fala de identidade cultural, a gente reconhecer tanto o carnaval, a festa, seja o que for, existe esse grande encontro, tá? Essa grande mistura, e faz com que cada segmento manifeste a sua forma de ser. E às vezes, infelizmente, as pessoas acreditam que só se o sudeste é um destaque, porque tem as pessoas dessa forma, ou desse jeito, e são as pessoas que se precisam, necessitam fazer esse processo. Mas é importante que a gente perceba que quando fala de identidade, a gente já falou aqui, se você pegar seu documento, o que vai aparecer? A sua fotografia é o teu nome, atrás você tem a data do teu nascimento, e quem são os teus pais. Em identidade, se a gente der uma olhada nessa ótica, daí a gente percebe que é isso, porque está dizendo quem você é, o reatorista. Então, você percebe que o Brasil você tem europeu, africano e indígena, esse triângulo, tá? Que faz com que dê a nossa característica. É o mais importante a gente começar a observar até que ponto isso daí, às vezes, não acaba manifestando apenas uma forma de ser ou uma única identidade. Porque existem essas grandes misturas. Com esses referenciais, antigos problemas que organizavam os estudos culturais, perdem a sua força para uma visão de natureza mais ampla e flexível. A antiga dinotomia, que propõe a cisão de cultura popular e cultura erudita, por exemplo, deixa de legitimar a ordenação das identidades por meio de pressupostos que atestavam a presença de esferas culturais impactáveis em uma mesma sociedade. Além disso, outras investigações cumpriam o papel de questionar profundamente o clássico que você diz a culturação. Culturação é quando você pegava uma coisa da outra. Por exemplo, o europeu, o africano e o indígena que você tinha. E quando você olha para o Brasil, você vê é como se dentro dessa ótica existe essa presença das três algumas manifestações que são visíveis, as pessoas observam, percebem. E alguns segmentos que a gente tem trazem algumas características. E isso faz com que a beleza da nossa identidade apareça. Essa grande identidade. Infelizmente, o país nosso é tão multirracial onde as pessoas percebem essa grande mistura, mas infelizmente as pessoas acabam privilegiando determinado segmento e as outras estão colocadas à margem. Se você vê a questão de identidade, quando você vê que precisa da questão musical, raramente você vai ver alguém se deparando sobre a música clássica. Mas não sabe que tem pessoas que interagem. Aí você vê e destaca alguns segmentos musicais onde as pessoas se identificam. Onde você só tem um refrão falando a mesma coisa. E por que isso acontece? Porque vende. Quando a gente fala dessa questão toda, a questão musical é a questão mercadológica, precisa vender. Então você cria uma palavra, uma frase e está vendendo ótimo. Vocês podem observar as músicas atualmente quando a gente fala que se vende nessa questão, a gente vê um refrão repetitivo várias vezes e acaba se tornando uma das pessoas que você percebeu o que você está fazendo, está seguindo, repetindo, vendeu. Mas interessante, depois de um período desaparece. Maior se a questão de carnaval. se você fugir, é um determinado período e depois desaparece. Ninguém nem lembra mais. Porque vende naquele período e depois desaparece no início da conta, some e parte de um pronto a sociedade ou prontos segmentos, mas surgindo cada vez mais, evoluindo e é assim que a gente vê dessa forma. Partindo dessas novas noções de identidade, antigos temas relacionados à cultura que aparentavam completamente escoltamente ganharam do fôlego interpretativo. As identidades passaram a ser trabalhadas com definições bem rígidas. Diversos estudos vão contra a ideia de que uma população derraga essa sua cultura, garante todas as formas possíveis de cristalizá-la. Dessa forma, a presença se entra na abertura de novas possibilidades de entender o comportamento do homem com o seu mundo. Ou seja, a gente percebe que a partir desses conceitos o homem começou a se desenvolver, ele começou a engrandecer, a largar isso daí, mas uma coisa que a gente não deve esquecer é que para isso não desaparecer o mais velho tem que repassar para o mais novo. Nessa relação entre eles, o novo e o velho, a cultura, a identidade, ela permanece. Se algumas coisas que você não vê mais que se faziam anteriormente e não aparecem mais com visibilidade é porque essa relação do velho e longo não teve mais esse encontro. As pessoas não começaram a se preocupar com isso daí e ao longo do tempo se desapareceu, as pessoas não perceberam e hoje você não vê algumas coisas que se fazem anteriormente, algumas manifestações culturais. Por quê? Dentro dessa relação do novo e do velho, ela desapareceu. O importante que vocês observam é que algumas pessoas que fazem na questão cultural, elas pegam isso daí, o velho e o novo se encontram e fazem essa questão do repasso. Porque é aquele processo contínuo, mas a gente não deve se fechar que o mais velho fica constantemente fazendo aquilo. Se ele não atraiu o novo para observar essa manifestação, como é que ela acontece, a história que ela tem nesse contato, com o passado o tempo ela desaparece, as pessoas nem lembram mais, não tem mais interesse. Às vezes é motivo até de piada ou de pessoas que veem aquilo daí com não como algo interessante, com algo até irrisório, porque não tem mais sentido. Mas quando você tem essa relação novo e do velho constante, então você tem a possibilidade de dar uma continuidade nesse processo. É importante que a gente não deve perder isso daí. porque tanto o novo e o velho nesse conto só tem a acrescentar tanto um quanto o outro. Porque você continua essas manifestações e essa identidade não desaparece. Ao longo do tempo ela não vai desaparecer, ela vai continuar esse processo que percebe-se ao longo do tempo. Então vocês veem as manifestações culturais que nós temos hoje? Algumas não desapareceram porque o novo e o velho se relacionaram e continuaram e deram o processo continuando até hoje. Então é importante a gente perceber quando se fala de identidade, a gente tem que ter esse contato no nome do velho. Tentem observar se vocês têm contato com os avós de vocês, perguntem como é que era essa concepção que eles tinham anteriormente. Como é que era com esse encontro familiar? Como é que era há 30, 40, 50 anos atrás? Mas quem pode contar são só esses mais velhos. E nessa relação a gente percebe esse contato. Porque antigamente como é que era se você tinha a questão da aprendizagem? Nós temos indígenas como é que acontecia? Era através do ensino oral que era o mais velho que o mais novo, ele repassava e automaticamente esse processo era contínuo. E por isso que aquela cultura, se a gente fala da questão indígena como identidade, ela desaparecia porque o mais velho sempre repassava para o mais novo e esse processo era contínuo e a gente não via desaparecer. Isso daí continuava e as pessoas repassavam. E às vezes nos falta muito isso. Porque se você não tem o velho, se você não tem essa conexão com ele, você não vai entender o que tinha lá atrás. então é esse processo de relação e tem que ser contínuo, não deve desaparecer. Quando a gente fala de identidade, a questão cultural ou essa diversidade, essa relação entre o nome e o velho tem que ser uma coisa perene. Ela não tem que ser por um perigo, porque depois ela desaparece e você não vai ser imaginado. Porque aquele que está lá que é o mais velho tem uma grande história e só tem a acrescentar. Tanto que a identidade cultural caracteriza as pessoas pelo modo de agir, de falar e como se as outras laçam a partir dos mortos esquecidas da sua cultura. O perigo é esse. Porque falar o nordestino é só quadrilha, o Rio de Janeiro é só o carnaval. A gente sabe que não é só isso. Mas, como eu falava anteriormente, se dá lucro, a visão que vai ser é essa. E está dando lucro até hoje, quando você vê a questão do carnaval no mês que é a festa de menino, é porque dá lucro. E não é um pequeno, é grande. Então, dentro desse mercado, a cultura às vezes passa a ser até o quê? da questão mercadológica. Está dando uma inventagem que vocês estão interessados. Então, o nosso perigo é que isso aconteça sempre. E a gente se limite a ver Brasil e Nordeste ou Sul ou Sudeste nessas duas formas. Ou o carnaval ou a festa de menino. A gente sabe que ele está para além disso daí. Mas, infelizmente, tem um mercado aí por trás disso, tem um grande interesse, ele está preocupado e precisa vender. E se dá vendagem, dá lucro. Dentro da questão capitalista, então, às vezes, a cultura nada mais é do que essa questão de vendagem. isso antes de ver a nossa comunicação e a contribuição que eles têm nesse processo. Então, o nosso objetivo é tentar dar uma olhada, entender a nossa história cultural, ter entendido antes que vocês estiverem curiosidade, conheçam a história das meninas de vocês, os antepassados, o que eles faziam, até que geração vocês chegam. Por isso que eu digo, o Tato Pão Velho te ensina a entender a tua história. Então, até o que eu cheguei, no máximo que eu cheguei foi no meu bisavote até Portugal, foi onde eu cheguei. E de lá eu venho para cá, para o Brasil. Então, onde eu cheguei da minha história, eu sei que começou lá em Portugal, chegando no Brasil, se fixaram na região do Salgado, que a gente chama lá do Pará, que é Bragança, Salinas, ali, por aquelas regiões, foi onde começou a história da minha família. Então, tem Portugal ser pelo menos desse lado. Então, é importante que a gente conheça a nossa história e a nossa identidade também está aí. Então, não esqueçam, tentem conhecer a história de vocês. Perguntem, por favor, para você, se você tiver, para saber como é que se deu a história da tua família. Valeu, galera, do Segundão. Até a próxima e bons estrelos.